Abertura 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 Eu me criador, cuida de quem me cuidou, pega na minha mão e irá. Eu me engano, só sobe o braço, fazia outro dia, já cai no chão. Já fala, faz, já fala, faz, já vai se usar na cama, não quer mais chugueira, já pôr no leão. Eu posso até ver os meus passos, sempre ver os passos, eu peço, Senhor, eu não deixe cair. Fica levando a cante do ar, porta da porta, fechada a criança, não deixe sair da minha, da minha. Eu peço, despego, eu a emoção, a cabeça do olho cair. É criador, criador, cuida de quem me cuidou, pega na minha mão e irá. É criador, criador, cuida de quem me cuidou, pega na minha mão e irá. É criador, criador, cuida de quem me cuidou, pega na minha mão e irá. É criador, criador, cuida de quem me cuidou, pega na minha mão e irá. De quem me cuidou, pega na minha mão e irá. Aplausos